Eu vou cantar-te, Senhor Eu vou cantar-te, Senhor Eu vou cantar-te, Senhor Então minha alma Eu vou cantar-te, Senhor Eu vou cantar-te, Senhor Eu vou cantar-te, Senhor Eu vou cantar-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu